Vamos primeiro aqui no fundo fazer a base aqui, o apoio, que a gente faz para apoiar. Você vai passar primeiro, eu já pus o clareador aqui em color, estou com o pincel número 12. Você vai passando o clareador puro primeiro para dar uma molhada. Pode passar, aqui já fiz um pedacinho para adiantar com amarelo ouro, mas vamos fazer isso daqui para você estar vendo. Isso, depois de passar do ocre ouro, nós vamos passar um pouco do cinza onyx. Se você não tiver o cinza onyx, você pode usar o sépia ou uma outra cor mais escura aqui. Põe também um pouquinho do pincel só de um lado, do lado que você põe, você vai apoiando, rente as frutas. Passa primeiro assim, bem contornando elas, depois vai puxando reto. Deixa bem escuro no pezinho das frutas, das folhas. Vai puxando sobre o ocre. O cinza onyx, vai passando de pouquinho. Pega um pouquinho, põe, puxa. Desmarcando, deixando sempre desmarcadinho. Essas partes você pode aprofundar, escurecer mais. Vai puxando. Põe de pouquinho. Põe de pouquinho. Vai alisando. Ao redor das frutas, bem mais escuro. Vai desmarcando sobre o ocre. Fazer um apoio para elas, para as frutas. Aqui vem passar um pouquinho também. Ele não precisa ser muito largo, pode deixar ele mais estreito. Aí ainda você vem agora com um pouquinho do sépia. Vamos passar novamente no mesmo modo, um pouquinho no pincel. Aprofundando elas, bem rente. Para dar mais um tonzinho mais escuro. Você vem passando rente as frutas de novo. Depois vai puxando só nesse sentido. Não deixa tampar também o seu cinza onyx. Deixa a cor aparecer também a outra cor. Só uma cor escura aqui para aprofundar mais. Deixa assim mais clarinho para baixo. Um pouquinho aqui também só. Aí esse é o apoio para as frutas. Deixar assim mais escurinho. Feito isso, vamos agora para as folhas. Hoje nós vamos usar para a folha o verde kiwi. É um verde mais claro. Para você estar aprendendo a fazer com outro tom de cor. É o verde kiwi. Vamos novamente encher a folha. Pega de um lado, posiciona bem em pézinho o pincel. Vai contornando. Quando for fazer o contorno, trabalha com pouca tinta. No pincel, para não ter perigo de sair fora. Vai enchendo. No meio você pode passar bastante até encher, tampar a trama do seu tecido. Se tiver meio grosso, pode pôr um pouquinho de sal ou de pinguinho de água na tinta. O sal faz amolecer a tinta, mas tem que ser bem pouquinho. Encheu toda ela. Vamos usar o verde oliva. Agora vocês põe de novo um pouquinho no pincel. Posiciona o pincel bem em pé do lado de baixo. Você vem fazendo a sombra. Um pouquinho de verde oliva. Deixando ela mais clarinha mesmo. Divide ao meio. Meio. Uma olhadinha fica dando esse excesso de tinta, mas é assim mesmo. Vai puxando. Desmarcando para o lado. De cá. Deixa de cá assim mais clarinho. Desmarca dos lados também. Você pode também não estar passando só o branco aqui. Deixar um lado assim mais verdinho. Agora com o branco. Você vem um pouquinho no pincel de novo, novamente. Aponta para o pé e vai jogando. Dá uma puxadinha. Deixa ela assim mais clarinha. Agora vem do outro lado. Divide. Puxa para cá. Para fora. Sempre levando para o rumo do bico da folha. Dá uma desmarcadinha de novo. Deixe aqui mais assim para dar movimento na sua folha. Vamos fazer de baixo. O verde kiwi. Vamos encher. Contorno. Bem em pé. Não põe muita tinta na hora de passar no contorno. Para não crescer seu desenho. Sempre espalhando. Agora vamos passar novamente o verde oliva. Um pouquinho. Do lado de baixo. Vamos contornar. Sempre que passa, dá uma deslizadinha para esparramar. Marca ao meio. Puxa. Puxa a sombra para o outro lado. Vai desmarcando. Essas folhas mais claras. Novamente com o branco. Um pouquinho da ponta para o pé. Vai passando. Aqui nós vamos passar. Depois retoca com o caju. Deixe esse excesso mais clarinho para secar. Fica branquinha. Aqui põe. Puxa para trás. Vai dar uma varridinha para trás. Vamos fazer agora essa de cá. Essa de cá você pode fazer ela uma ponta mais colorida. Assim, mas vamos passar o branco primeiro da ponta para o pé. Só até que em menos da metade você vai passar o branco. Aí você vem com a cor cerâmica ou o caramelo, se você tiver. Agora você vai pôr um pouquinho no pincel. Passar em cima do branco que você passou. De um lado e de outro. Puxando. Deixando assim mais uma folha mais seca. Como se ela estivesse mais seca. Passa mais um pouquinho dos lados. Pega um pouquinho. Vai passando o contorno. Vai misturando com aquela outra cor. Entrando na outra cor. Deixe a folha. Bem passadinha. Dá uma entradinha com a outra cor. Agora pode vir novamente com verde oliva. Um pouquinho no pincel. Embaixo. Contorna. Leva só até o encontro da outra. Vai deslizando em volta aqui. Ela está por baixo. Aqui ela está por cima. Vai ser a cor mais clara. Divide ao meio. Puxa pra cá. Aqui como ela está mais clara nas pontas. Você pode puxar o lado escuro pra qualquer lado que você queira. Do outro lado a gente pode passar um pouquinho a mais dessa cor. Dá um puxadinho aqui. Do cerâmica. Bem desmarcadinho. Agora vamos finalizamos as folhas. Vamos deixar pra fazer o acabamento aqui quando nós fizermos a vasilha. Que a folha está por cima. Novamente com verde kiwi. Vamos encher os contornos primeiro pra facilitar pra você de um lado, de outro. Vocês podem trabalhar com o pincel menor também. Se estiver achando esse numeração maior, pode pegar o menor. Enche bem a folha. Agora com verde oliva. Da ponta pro pé ou do pé pra ponta. Qualquer jeito você pode jogar o verde. Só o branco que é da ponta pro pé. Pra você marcar o meio. Agora puxa a sombra pra lá. Deixa desmarcadinho. Tá deixando bem homogêneo. Agora novamente com o branco. Só da ponta pro pé. Pode deixar nesse movimento. Uma desmarcadinha. Aqui novamente o branco. Puxa pra trás. Deixando bem dividido assim. Vamos fazer essa pontinha dela mais escura aqui. Verde. Trabalhando com ele bem em pé. Enche toda a folha. No meio você pode pegar a tinta no pincel inteiro e passar. No contorno você põe só de um lado pra facilitar. E pincel em pézinho. Encheu a folha bem. Um meio de oliva. Novamente. Posiciona próximo do contorno e vai levando. Com aquele excesso você já vai tirando e desmarcando. Ó. Vai deslizando com o próprio excesso que ficou. Desmarcadinho. Puxa pro outro lado. No início com cores claras são mais fáceis pra vocês. Trabalhar com cores mais claras. Aqui não precisa ser muito comprido. Pode ser mais baixo mesmo. Esse risco aqui do meio. Novamente com o branco. Um pouquinho do lado. Posiciona do lado pra fora. Pode ir levando até mais embaixo. Depois vem dando umas puxadinhas pra dentro. Passa o meio aqui. Puxa pro outro lado. Embaixo mais. Em cima menos. Assim dá uma afinadinha com o branco em cima. Finalizamos as folhas. Vamos agora pras cerejas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.